Também, um detalhe aqui, uma outra área já com açaí, aqui tem cupuaçu e a base inicial aqui foi pimenta do reino, então a pimenta praticamente já morreu tudo e o sistema final está aqui de cupuaçu com açaí. Essa área, inclusive, ele está renovando por causa de muita incidência de vassoura de bruxa, a doença que ocorre nas ponteiras lá do cupuaçu, em determinada idade ela inviabiliza a sua produção porque não compensa a realização de podas e aplicação de defensivos, ele não aplica e não tem também ainda um controle para isso. Aqui também é na área do seu Takamatsu, uma área que ele está renovando, onde ele já tinha um cacau antigo, quando ele comprou essa área já existia esse cacau e aqui era uma área de cacau com seringueira, mas por alguma razão essa seringueira, não sei o que aconteceu, talvez algum problema de drenagem do solo, essa seringueira rapidamente entrou em decadência. Então, ele passou para a renovação, retirou a seringueira e plantou o paricá aqui e, naturalmente, que na fase inicial ele plantou bananeira, nas entrelinhas, o abacaxi, essa área para recuperação dessa área de cacau. Então, essa é a outra vista, dessa área que eu estou comentando para vocês, então eu estou considerando aqui uma área de recuperação de áreas antigas, ver que realmente ele conseguiu recuperar esse cacau. Aqui é do seu Conagano, do seu Mitinori, também é diretor da cooperativa, também entusiasmado muito com sistemas agroflorestais, toda a área dele é um grande produtor, toda a área dele praticamente é com sistemas agroflorestais. Aqui é uma área de recuperação, que eu chamo também, onde era um plantio de seringueira, como eu comentei para vocês, o pacote tinha que ser plantado só a seringueira, então era monocultivo, um espaçamento que é praticamente, se plantar o cacau, ela vai estar muito sombreada e a produção do cacau vai ser muito baixa. Então, ele eliminou algumas linhas de seringueira para poder introduzir o cultivo do cacau ou da seringueira, ou do cupuaçu, desculpe. E também ele introduziu nessas áreas mais abertas, quando ele tirou a seringueira, açaí. Aqui já um sistema estabilizado, isso aqui é uma das áreas mais antigas, vamos dizer assim, com sistemas agroflorestais, utilizando a castanha do Brasil com cacau, porque era uma área que tinha sido pimenta do reino, depois foi introduzido o cacau, o cacau naquele modelo, utilizando leguminosas como sombreadoura do cacau, e aí se introduziu a castaneira para substituir as leguminosas que só serviam para a produção de sombra. Então, esse sistema aqui praticamente deve estar em torno de 37 anos, hoje é da propriedade do seu C&A, mas infelizmente a pessoa que implantou essa área faleceu, se não me engano, por utilização de muitos defensivos na lavoura do cacau, que era muito utilizado para controle de tripes, se não me engano. Então, ele faleceu muito novo, mas deixou essa semente aí para a gente ver esse sistema. Então, os sistemas agroflorestais, na realidade, a gente acredita muito nesse tipo de sistema, porque ele se aproxima muito do que é a nossa floresta. Então, são árvores, então, se são árvores, ele está promovendo muitos serviços ambientais aí, principalmente hoje relacionado com a questão de mudanças climáticas, né, então ela estaria, reduz a necessidade de abertura de novas áreas, a questão de sequestro de carbono também, né, dentro do sistema e também a questão da ciclagem de nutrientes. Então, são solos pobres, mas que se você utiliza árvores, então as árvores têm raízes profundas, né, então com essas raízes profundas, né, que foi comentado aqui um pouco a questão da soja, do cultivo de grande escala, né, então aqui no caso a gente tem árvores que têm raízes profundas, então ela salva todo nutriente a mais que a gente está colocando na superfície. Então, há essa possibilidade de reaproveitar, ciclar para essas espécies arbóreas dentro do sistema. Então, seria uma das coisas, né, alguns exemplos que eu estou colocando por questão da promoção de serviços ambientais por esse tipo de sistema. Aqui a área do Jorge Itó, né, que também tem uma área antiga, muito interessante, de cacau com andiroba. Na realidade, tem mais espécies do que andiroba, mas o que predomina é a andiroba nessas áreas. Mas é um sistema também antigo que está próximo aí dos 30 anos de idade. Isso aqui é uma vista da parte mais de cima, infelizmente tem muito esgalhamento por causa da ocorrência de uma praga que ocorre na ponteira do andiroba, né, que é a mesma que ocorre no mogno, né, então, tem esse problema e naturalmente que a falta de conhecimento da parte dos agricultores e da nossa também naquele momento levou a a gente não tomar tanto cuidado e também uma condução mais, que poderia ser conduzida através de poda, essas áreas com mogno e andiroba, né, e você ter realmente um fuste para a produção de madeira maior. Aqui é uma área de paricá com cacau do Silvio Chibata. Também já faleceu, mas o filho dele continua, o Silvio Chibata. Aqui é a área do seu Sassahara, muito interessante, o seu Sassahara, a gente pode dizer que ele é um pesquisador, né, então estuda bastante as nossas espécies, a multiplicação, enxertia das espécies da Amazônia. Então, ele possui várias experiências lá de associação de árvores com cacau, cupuaçu, né, muito interessante. Aqui é com frejó. Bom, uma questão colocada aí é a questão do desmatamento, do uso da madeira. Então, vocês viram que a pimenta do reino, ele usa, no sistema tradicional dele usa um tutor morto, então precisa de um estacão. Então, a Embrapa trabalhou um pouco a questão de alternativa para tutor vivo. Aqui é um exemplo do, usando o ninho, né, uma planta introduzida, que serve para servir de tutor para a pimenta do reino, né. Tem selecionado outras espécies também, como a gliricídia, para usar como tutor vivo, já pensando nesse problema do uso do tutor morto, né, da impossibilidade, dificuldade que vai ter daqui para frente para esse tipo de cultivo. Isso aqui é uma experiência, uma tentativa do agricultor plantando pimenta do reino no fuste da teca, mas ele não foi bem. Ela forma uma copa muito grande, sombria muito, então a produtividade da pimenta é muito baixa, além do que ela não fixa bem no caule da teca. Então, praticamente, isso não está funcionando. Bom, os principais problemas, né, identificados junto com os agricultores, é a questão de excesso de sombra, porque ninguém conhecia o comportamento das plantas, então houve um excesso de sombreamento, a redução da produção da borracha, porque está associado lá junto com o cacau. A questão aqui da palheteira, que tem a racemos inapropriada para a questão de produção de sombra, por causa de ocorrência de uma praga que ocorre em determinado momento. A engar tem problema de tombamento em determinado momento e também um excesso de sombra, mas eu acho que isso aqui é facilmente manejável e hoje a gente já tem técnicas que a gente pode manejar isso aqui. Eu acho que a engar é uma boa alternativa para a gente estar incorporando dentro do sistema, até mesmo, até mesmo, ela favorece a ocorrência de um outro inseto, um inimigo natural da broca, do mogno e do andiroba. Então, é interessante que a gente tenha realmente a engar nesse sistema, principalmente no sistema que a gente está utilizando, o mogno com a andiroba. O preço de produtos também, que naturalmente a gente está utilizando muito das espécies da nossa Amazônia, espécies nativas. Então, esse preço dos produtos, naturalmente, que a gente vai conquistando à medida que for sendo divulgado esses produtos.